Pessoal, tudo bem? Gente, fazendo a geladinha de buriti de novo, ó. Tempo muito quente, né? Agora a noite resolvi fazer. Com esse buriti, resolvi fazer as geladinhas. Coloquei leite em pó, coloquei leite de gado, 500 gramas de leite de gado, né? E adocei. E tô aí, ó, fazendo as geladinhas. Sou muito craque não, mas tá dando certo aí. Ó, gente, delícia, né? Geladinha, tá muito quente, né, gente? Tem que chupar geladinha pra poder melhorar o calor, né? Muito bom, depois da janta, depois do almoço. Gente, me falem se vocês estão gostando dos meus vídeos, viu? Comentem, compartilhem com outras pessoas, tá bom? É muito importante pra mim. Já agradeço vocês. Deus abençoe muito. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Aí, gente, as geladinhas tão prontinhas agora.